Bom dia, Cris. Tudo bom? É aqui? Bom dia, prazer, Romeu Zema. Tudo bem? É um orgulho enorme estarmos aqui assinando um compromisso público firmado em cartório, onde eu, o vice Paulo Branche e todo o secretário vamos estar abrindo mão dos nossos vencimentos enquanto houver um funcionário ou pensionista do Estado recebendo atrasado. A minha vida, eu sempre disse, exemplo vem de cima, e aqui não vai ser diferente. Vou continuar fazendo o que eu faço desde criança, dando o exemplo. Se alguém está passando por uma pior, quem está em cima, quem é o líder, tem de se sacrificar mais, porque assim é que as coisas dão certo. Muito bem. Obrigado.